Já tem muito tempo que a gente vem caminhando com o nosso Red Flash Karno E até o momento a gente não conseguiu ter sucesso de uma presa aí né Caramba, tô começando a ficar preocupado Nossa Eu não sei se seria uma boa ideia a gente dar uma passada lá no lago Pode ser um pouco perigoso aí pra gente né Ainda mais que possa ter pescadores por lá Mas como a gente tem umas pernas bem rápidas a gente consegue dar fuga É, vou correr esse risco E eu estou escutando até uns piscitacos gritando por aqui Vamos andando aqui tranquilamente em direção ao lago Eu vou até utilizar meu faro aqui Pra ver se eu encontro algumas pegadas por aqui né Opa, olha só Estamos bem perto já Deixa eu correr um pouquinho aqui né Ativar o nosso modo turbo Pronto Nossa Opa Opa Que isso Nossa Ouviram? Aparentemente pelo que eu consegui captar Eu acho que é um Mayasauro Vamos caminhando aqui tranquilamente Vamos tentar não fazer muito barulho Parece Que foi aqui pra frente hein Tô começando a ficar um pouco mais feliz com o nosso carno Deixa eu olhar pra todas as direções aí Deixa eu ficar atentamente Devagarzinho aqui Deixa eu já ativar aqui o nosso Mod stealth aqui né O nosso mod ataque né Vamos tentar manter o elemento surpresa aqui Nessa batalha Caso a gente consiga encontrar ele né Deixa eu ir andando aqui devagarzinho Pronto Até o momento eu não avistei nada Opa Nossa Parece que foi aqui na frente hein Opa Olha só Tá ali na frente bebendo água Eu vou com tudo pra cima Opa 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 Tô me chegando perto Isso Mordi Nossa Acho que eu errei Toma Mordi mais uma Isso Boa Mordi Nossa Pronto Opa Opa Nossa Eu acho que eu consegui acertar Uma Duas Eu tomei uma também Toma Isso Deixa eu me afastar mais um pouquinho aqui Opa O bicho ficou nervoso aqui Toma Isso Boa Isso Nossa Volta aqui Nossa Ele tá tentando fugir Opa Toma Meu Deus Consegui escapar de um ataque ali meu Ele usou uma técnica na gente que funcionou meu Dessa vez Funcionou Isso Boa Opa Toma Isso Toma Aê Opa 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 Nossa O bicho foi lá pro outro lado Meu Deus Volta aqui Pronto Opa Opa Toma Toma Isso Boa Consegui acertar duas mordidas aqui Nossa Que dentro da água Meio desfantajoso pra gente Meu Deus Toma Opa 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 Toma Isso Meu Deus Ele já tá bastante ferido Aê Matamos Conseguimos aí Tá finalizando Com um sucesso O Mayasauro Que deu um trabalhinho aí pra gente Olha Olha Bichinho Deu uma canseira Na gente Gastamos um pouco da nossa estamina aí Não muito né Mas a gente pode ficar até o momento aí tranquilo Deixa eu me alimentar bem aqui Opa Eu já escutei o Avaseratops gritando aqui hein Tô achando que tem outros predadores por aqui por perto A gente não pode dar bobeira A gente tem que ficar atento aqui Pronto Eu vou me alimentar aqui Vou ficar de prontidão aqui em pé Olhando para todas as ládias Claro Caso a gente consiga avistar alguma criatura Algum outro predador aí de longe A gente já se prepara pro pior né A gente joga a nossa bomba de fumaça Se for um apex E deixa a nossa carcaça de brinde aí né Deixa eu ir andando aqui caminhando Como a gente não tomou sangramento aí A gente pode ficar em pé tranquilo Enquanto se recupera Deixa eu atravessar aqui pro outro lado Essa carcaça aí vai durar bastante Opa Pronto Aí eu vou deitar aqui pra descansar um pouquinho Deitar aqui na beirada Não sei se é uma boa ideia eu ficar aqui Mas se eu for deitar Vou ter que ficar numa área Onde eu fico um pouco invisível né Pra outros predadores E exposto pra outros Pronto Vou deitar um pouquinho aqui Isso Aqui a gente já tem uma visão ampla deste lado E a gente também tá atento aqui em cima né Caso a criatura for vir atacar a gente Ele vai ter que se jogar dentro da água aqui né Ou dar a volta Enquanto isso a gente já consegue preparar uma estratégia né Seis horas e meia depois É depois de bastante tempo aí Olha conseguimos tá acabando com a nossa carcaça Então vamos continuar aqui com a nossa grande jornada E eu vou ir pra essa direção aqui Porque eu tinha escutado Alguns grunidos e aparentava ser um outro Carnotauro né Quem sabe aí a gente consegue tá formando Uma duplinha aí Ou até mesmo um bando de Carnotauro E seria aí muito interessante da gente tá sobrevivendo Enquanto isso deixa eu olhar aqui pra todas as direções Porque aqui é um local É Que costuma ficar bastante predadores né Vamos ir andando aqui Deixa eu olhar pra todos os lágios Atento a todo perigo Opa que é isso Nossa Caramba Um espino ali meu Que isso Meu Deus Uma mãe espino Itacuni Nossa Uma carcaça de estrego Meu Deus Tá ameaçando a gente meu Tô ficando nervoso Nossa É Não vai tolerar nenhum predador por perto Calma 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 Só quero passar Quero passar a mãe espina Meu Deus Ela ficou nervosa meu Que isso Calma calma Não queremos confusão E não queremos atacar o seu filhote Só queremos passar por aqui tranquilamente Meu Deus Não precisar dessa agressividade toda Com o nosso carno aí né A gente só quer encontrar algum companheiro Eu acho que foi pra essa direção aqui Será que o som veio daqui de baixo E essa criatura desceu correndo? Deixa eu utilizar meu faro aqui né Vai que a gente encontra algumas pegadas por aqui Já seria um adianto aí pro nosso Red Card Enquanto isso deixa eu olhar pra todas as direções Eu acho que eu vou descer aqui mesmo Eu vou até gastar um pouco da nossa estamina E olha só A nossa sede já caiu meu Vou aproveitar aqui pra tá bebendo um pouquinho de água Maravilha Se refrescar um pouquinho né A gente merece Opa A gente não pode ficar de bobeira Deixa eu olhar aqui pra todas as direções Pra todos os lados Pronto Isso aí Vamos continuar Minha estamina tá cheia Até que eu não gastei tanto dela né O carno aí ele consegue economizar bastante Mesmo fazendo grandes esforços Enquanto isso a gente desce explorando aqui O córrego Ô meu Deus Meu Deus Provavelmente a mãe espina Deva estar se comunicando com outros espinossauros É melhor a gente manter distância aqui deste local Porque como vocês já viram né É perigoso meu Deixa eu olhar pra todos os lados aqui Vamos continuar correndo aqui Deixa eu descer aqui Aparentemente Não vi sinal de nada Nem mesmo de outras criaturas pequenas Até mesmo filhotes aí de herbe Opa Pronto Vou utilizar de novo meu faro É parece que não tivemos sorte Como o Carnotauro corre muito Se for em um Provavelmente tá longe Vai ser bem difícil Da gente tá encontrando Ah que tristeza Vamos continuar explorando aqui né É o jeito Três dias depois Opa Nossa Que isso Meu Deus Caramba Um giga meu Nossa ele tá aqui do nosso lado Meu Deus Ele tá passando aqui na nossa frente Caramba Eu não fumo avistado Opa Nossa ele tá procurando Caramba Eu acho que ele escutou o nosso grunhido Meu Deus Ele tá olhando pra cá Nossa Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Correndo com tudo Meu Deus Socorro Meu Deus O bicho tá vindo atrás da gente Caramba Meu Deus Vai por um pouco Caramba Meu Deus Ele ficou pra trás Caramba Escapamos meu Caramba Foi quase Meu Deus Nossa Corre 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 O bicho tá vindo meu O bicho tá vindo com tudo Caramba Essa foi por pouco Meu Deus Caramba Vamos ficar calmo Vamos ficar tranquilo Vamos manter Vamos continuar correndo Caramba Eu acho que a chuva nos salvou meu Que isso Porque se ele tivesse utilizado o faro dele Provavelmente ele teria encontrado A gente na árvore ali descansando Tranquilo Que isso Vamos continuar correndo aqui Eu vou tentar me afastar o máximo daqui Ah Nessas regiões aqui eu não fico mais Eu não quero arriscar a vida do nosso Red Flash Carno né Vamos continuar correndo aqui Ainda bem que tá chovendo Hoje Olha Hoje a gente comemora a chuva Mas pessoal Espero aí que vocês tenham gostado aí Do retorno do nosso Red Flash Carno E a gente vai ficando por aqui Muito obrigado aí por ter assistido Um grande abraço Se você não for inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho Comente e deixe lá Compartilhe Fui Fui Fui